Lição 7 Juvenis Título Fortalecendo o Povo de Deus Verso para decorar Tenham o cuidado de providenciar tudo o que o Deus dos céus ordenar para seu templo. Esdras capítulo 7 verso 23 Mensagem central Uma forma de adorar a Deus é através do apoio às pessoas e aos programas de nossa igreja. Referência bíblica Esdras capítulo 7 Sessenta anos se passaram desde que Talita e sua família haviam saído de Babilônia. Já a avó de três netos, ela morava com o filho e a família dele. Vó, a senhora não vai acreditar. Miquel de treze anos falou ofegante. Eu até posso acreditar, mas você tem primeiro que me dizer o que é. Ela falou sorrindo. Você se lembra de quando o pai falou que Esdras estava voltando para Jerusalém? Que o rei Artaxerxes o estava mandando para cá? Claro. Acho que ele chegou há dois dias, não é isso? Sim, mas não veio sozinho. Trouxe com ele duas mil famílias. Miquel falou. Trouxeram também todos os tipos de suprimentos. Que grande notícia! A avó falou alegremente. Mas no que é que eu não vou acreditar? Esdras está procurando um rapaz que possa ajudá-lo e me escolheu para ser seu assistente. Isso é maravilhoso, Miquel. Miquel, quando você começa? Em que você estará trabalhando? Ele quer que eu comece hoje, logo depois do almoço. Quer dizer, isso se a senhora não se importar. Eu disse a ele que costumo passar as tardes estudando as profecias. Miquel falou. Penso que hoje você poderia fazer uma mudança. Disse a avó sorrindo. Está tudo bem. Desde que não tenhamos que parar totalmente o estudo. Miquel confirmou. Esdras ficou contente em saber que a senhora estudava as profecias comigo. Ele disse que é muito importante e quer que continuemos estudando. Tudo bem. Então você ficará com ele durante a tarde. E depois à noite estudaremos. Miquel simplesmente engoliu o almoço. Não queria se atrasar. Finalmente foi até o templo para se encontrar com Esdras. Miquel, ele ouviu uma voz chamando. Virou-se e viu Esdras em pé, do lado dos jumentos. Ele se apressou e foi encontrá-lo. Pelo que posso ver, sua avó concordou. Certo? Miquel balançou a cabeça positivamente. Que bom. Temos que garantir que todos os suprimentos estejam contados e estocados de maneira adequada. Esdras logo começou com as instruções. O rei foi muito generoso. Quero ter certeza de que tudo estará registrado. Escolhi alguns homens para ajudar a descarregar os suprimentos, mas preciso que você leve e traga algumas mensagens para mim. A primeira coisa que necessita ser feita é entregar essa mensagem para os responsáveis pela contabilidade. Além do ouro e da prata enviados pelo rei, ainda há vários materiais e suprimentos enviados pelos territórios vizinhos. Diga a eles que deve ser seis toneladas de prata, quinhentos sacos de trigo, dois mil litros de vinho e dois mil litros de azeite de oliva, além de vários sacos de sal. Se não tiverem tudo registrado, peça que venham falar comigo imediatamente. O rei Artaxerxes realmente mandou tudo isso? Miquel perguntou com os olhos arregalados. Sim, e muito mais ainda deve chegar. Esdras respondeu. Deus tem trabalhado no coração do rei de forma espantosa, Miquel. O rei enviou também sacerdotes e levitas, cantores, guardas e servos para ajudar nas atividades do templo. Ah, então os cultos voltarão a ser como minha avó costuma contar. Miquel falou. Mal posso esperar. Tirando a carga das costas de um dos buos, Esdras continuou. Miquel, quando o rei me falou a respeito de tudo que faria por Israel, pude apenas agradecer e louvar a Deus. Ele é quem está motivando o rei a fazer tudo isso. Jamais o rei faria coisas assim por si mesmo. É claro que também temos que fazer o que pudermos para ajudar no templo. Ele lembrou. Não podemos simplesmente esperar que tudo venha do rei. Você tem razão. Miquel concordou. Talvez eu possa participar do coral. Assim também estarei participando do culto e ajudando no templo. Preste atenção no recado que a lição tem para você. O talento juvenil, bem organizado e bem educado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. A expressão verdadeira, sincera, de um filho ou filha de Deus, emitida com natural simplicidade, abrirá a porta a corações por muito tempo fechados. Esse texto está no livro Obreiros Evangelicos, páginas 211 e 212. Fique agora com a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. Os textos à cegueira do seu devocional semanal. Se preferir, tire uma print para facilitar seu estudo durante a semana. Deus te abençoe.